Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo de softtips, mano! E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês vão manobrar o navio usando apenas o arpão. Nós vamos dar um giro de 180 graus, ou seja, o cara está indo para norte, ele vira para sul, sem usar o timão, somente usando o arpão. Isso vai ser muito interessante para perseguições quando você está atrás de alguém ou quando alguém está atrás de você e você quer fazer uma manobra mais evasiva. Então, se esse assunto te interessa, já clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa, mano! E vamos que vamos! Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Para você conseguir fazer o giro, tanto 180 graus quanto para lado, 90 graus, você vai ter que deixar o timão alinhado, o timão no meio. Ele não pode ficar nem um pouquinho para a esquerda, nem um pouquinho para a direita. Ele tem que ficar exatamente no meio, assim como eu deixei. Beleza? Bom, a outra coisa que você tem que fazer é que o arpão tem que ficar totalmente para trás e para baixo. Isso vai facilitar na hora de você girar. Então, se você quiser virar, você já corre para frente do navio, bota o arpão totalmente para frente e para baixo. A gente vai usar o movimento seguinte. Nós vamos atirar o arpão e vamos puxar o arpão. Ou seja, como a gente atira, a gente está usando o botão do tiro, né? E quando a gente puxa, a gente está usando o botão da mira. Se fosse na arma, a gente estaria usando o botão da mira. Bom, a primeira manobra que eu vou mostrar para vocês é como é que vira 90 graus. Eu estou em norte, eu vou para o oeste. Quem já assistiu minha live já viu várias vezes eu fazendo essa manobra. Eu estou ali, eu vou soltar o arpão, eu pego o chão como referencial, puxo um pouquinho e depois eu vou e solto. Eu calculo mais ou menos onde estava, estava para norte, virei para o oeste. Se eu achei que passou um pouquinho que ele vai raspar, dá mais um tequinho para o outro lado, dá uma puxadinha. Que ele acerta. Ficou agora certinho em W. Eu vou fazer de novo, virando para sul. De novo, olha. Pega as plantas como referencial, o chão como referencial. Se soltar não tem problema, você joga de novo, dá aquela viradinha. Depois que deu a viradinha, você solta e ele faz essa curva. Como eu falei, quem já viu meus lives já viu eu fazendo isso várias vezes. Eu sempre faço isso em live. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou virar totalmente para trás. Eu vou virar em direção oposta. Eu estou em NE, eu vou para SW. Então eu vou dar uns 180 graus. Em vez de usar esse lado aí do arpão, que é o lado da ilha, eu vou usar o lado oposto. Lembrando que isso só dá para ser feito perto de ilha, porque o arpão tem que acertar no chão. Então, acertou no chão, travou, apertou o botão de puxa, o arpão vai sair da lateral da quina do navio, se distanciar da lanterna. Quando ele voltar para a quina, você solta o arpão e ele fez o giro de 180 graus. Eu estava em SE, ele virou totalmente para SW. Eu vou usar de novo, agora eu vou virar mais uma vez, mostrar para vocês de novo. Só que agora eu vou botar em uma direção certa, específica. Exemplo, eu vou botar em leste e vou virar para oeste. Vou virar para uma letra certinha, para a gente ver o giro completo, para ver como é que dá para fazer tranquilo. Lembrando, o procedimento é feito perto das ilhas, porque quando o arpão tem que acertar no chão. Dá para fazer perto de uma pedra, caixa? Dá para fazer, eu vou mostrar para vocês. Mas tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração, beleza? Uma das coisas que é super importante para o sucesso de você conseguir fazer isso, é a velocidade do barco. Ele tem que estar em uma velocidade mais ou menos. Se ele não estiver muito rápido, quer dizer, se ele não estiver tão rápido assim, você não vai conseguir fazer o giro de 180 graus completo. Lembrando que é o seguinte, existe os dois lados que você pode virar. Você pode virar para dentro da ilha e você pode virar para fora da ilha. Para dentro da ilha é um pouco mais arriscado. Você tem que ter certeza de que você não vai bater em alguma coisa. Para fora da ilha é mais fácil. Vou virar de novo, dessa vez eu vou virar mais uma vez, usando a curva para fora da ilha, para não correr o risco de eu errar e ele bater na ilha. E essa é a forma de uma manobra mais segura, digamos assim. O arpão se distanciou da lateral do navio. Quando ele colar de novo na lateral do navio, eu solto. Soltou, eu virei totalmente para o lado oposto. Eu estava para leste, ele virou para o oeste. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma virada, só que eu vou virar para dentro da ilha. Eu queria entorrer esse vídeo rapidinho aqui, porque eu queria falar um negócio com vocês. Você está gostando desse vídeo até agora? Esse vídeo até o momento ele foi útil para você, ele te ajudou de alguma forma? Então não se esquece de se inscrever no canal. Porque eu analisei os dados do canal, eu vi que 60% da galera que assiste aqui não é inscrito. E você se inscrevendo, você ajuda muito o canal. Principalmente que agora eu estou precisando bater os 10 mil inscritos para ganhar funções novas. O YouTube vai liberar funções novas para mim aqui no YouTube, se eu tiver os 10 mil inscritos. Então é muito importante que você se inscreva no canal, se você está gostando do conteúdo até o próximo momento. Então se você não é inscrito, se inscreve. E se você está curtindo o conteúdo até agora, não se esquece de clicar no gostei, que isso também vai ajudar demais. Então vamos que vamos. Eu vou fazer a curva em direção para que a ponta do meu navio passe para dentro da ilha e volte a uma curva de 180 graus. Isso tem um risco muito grande. E eu vou mostrar um risco que está acontecendo aqui, eu vou mostrar o que pode acontecer. O primeiro risco é claro que ele parar antes, você soltar antes, ele bater na ilha. E um dos outros riscos que pode acontecer é se o timão tiver virado um pouquinho para dentro, quando você soltar ele continua fazendo a curva por causa do timão. E às vezes você acerta a curva e por causa da curva ele joga você para dentro da ilha. Soltei, eu passei um pouco da praia, da areia, da arrebentação e puxei de volta. Quando eu puxei de volta é o mesmo procedimento. Você descola um pouco do navio e quando ele colar você solta. Você vê que a curva foi boa, só que pode acontecer isso daí. Como você virou para dentro da ilha, ele não faz um giro em torno do seu próprio eixo. Ele vira, entendeu? Ele faz uma curva fechada. Ele não gira em torno do seu próprio eixo. Consequentemente, eu estava longe da areia. Quando eu fiz essa curva, eu me aproximei da areia. E aí ele raspou um pouquinho no chão. Por isso que fez esses dois buracos aí. Esse é o risco que tem de correr, que você corre ao virar para dentro. Agora eu vou mostrar um outro tipo de virada para vocês. Que vai ser a virada que nós vamos fazer... Ah, é esse aí. Mesmo longe da ilha, eu já consegui jogar ele ali e fazer a mesma coisa. Eu estava indo em direção após a ilha. Agora eu fui em direção a favor da ilha. Essas viradas, essas manobras são excelentes em perseguição. Está indo atrás de um cara, está fugindo de alguém. Faz essas curvas aí que você vai de repente virar e pode lamber o cara na bala de canhão aí. Virando o navio em posição favorável para atirar. Agora eu vou fazer a curva em volta da pedra. Eu vou fazer primeiro simplesmente uma curva. Que eu viro em 90 graus. E depois eu vou fazer os 180 graus virando. Só que na pedra tem que ter muito mais cuidado. Porque quando você faz a virada na pedra, você não é igual a ilha. Você tem como virar para o lado oposto onde a ilha está. Você não tem como fazer a curva para fora. Você só tem como fazer a curva para dentro. Porque as pedras que você vai acertar na hora que você vai fazer a curva. São as pedras da base dessa pedra aí, digamos assim. E do outro lado não tem. Então só tem como acertar a pedra dessa base da ilha. Bom, então o que eu fiz? Eu dei uma viradinha. Depois eu lancei de novo. Dei outra viradinha. E ele virou. Você vê que eu lancei reto na direção da pedra. Para fazer esse giro aí de 90 graus. Foi super eficiente. Isso não é mistério para ninguém. Muita gente já fez isso. Agora eu vou fazer a curva de 180 graus virando para dentro. Lembrando que ela é uma curva que é um pouco mais chata de fazer. Quando você puxa aí, você vai virar. Só que se você estiver muito perto, pode acontecer isso aí. O navio, como eu falei, ele não faz um giro de 180 graus. É em torno do seu próprio eixo. Ele faz uma curva fechada. Então o que aconteceu? Ele bateu. Por conta do tipo de curva que eu fiz. Lembrando que qualquer coisa que o arpão está preso, se você der um tiro, se você bater no arpão, ele solta. Ou seja, se tem um outro cara de um outro time que arpou vocês, se você pegar a snap e acertar o arpão, o arpão solta. Beleza? Agora eu vou fazer de novo o giro de 180 graus. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar o navio passar da pedra. E depois que ele passar, eu vou puxar o arpão para ele fazer o giro, para não correr o risco da ponta do navio, da proa do navio, abater na pedra. Para mostrar para vocês, desse lado, não tinha como eu fazer, porque como eu falei, tem que acertar no chão. Só que ali eu não estou acertando no chão, estou acertando na base da pedra. Então eu acertei na base da pedra, esperei o navio passar da pedra. Quando ele passou da pedra, eu puxei ele de volta e fiz o giro. A mesma coisa, ele soltou um pouco, quando ele voltou, eu consegui fazer o giro completo. Beleza? O mistério é, você joga no chão, quando o arpão se distanciar da lateral do navio, que ele voltar, você conseguiu completar o giro completo. Não é muito mistério, acho que isso vai ajudar muita gente, principalmente na hora de uma perseguição. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez mostrando aqui, essa parte que eu mostro, os apoiadores financeiros do canal. Se você quiser ser um apoiador financeiro e aparecer aqui no final do vídeo, é muito simples. É só você se tornar membro do canal, sendo membro caixa, box organizador ou contêiner elite, você já ganha um espaço aqui no hall dos financiadores do canal. Então é isso aí, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, clique em uma das playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima!